Esse sapão, eu quero ouvir vocês cantando o meu alto, vai, 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 vai! E a batida é essa que na balada é sensação É claro que é um panque, meu irmão Várias mulheres lindas rebolando até o chão E aí? Isso que é cura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Hoje, hoje a gente vai se divertir Nessa festa linda, não vou mais O domingo é da gente Eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Sigo da mesa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Que batida é essa? Que batida é essa que na balada é sensação Quem sabe canta bem alto? Que eu ouvi bem alto, bem alto Várias mulheres lindas rebolando até o chão Vem pra cá, vem pra cá dançar, vai! Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Hoje, hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais Não vou mais sair Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Tô numa boa, curtindo o batidão Tô numa boa, curtindo o batidão Sigo da mesa, sentindo essa emoção E a mulherada descendo até o chão E a mulherada descendo até o chão Comigo bate na palma da mão Bate, bate Bate na palma da mão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô curtindo o batidão Memo sapos Obrigado.